Teu olhar A tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo, foi tão lindo e fui Eu nem me lembro O que veio depois A tua voz dizendo amor Foi tão bonito e o tempo até parou De duas vidas Uma se fez Eu me senti Nascendo outra vez E eu vou Esquecer de tudo As dores do mundo Não quero saber quem fui Mas sim quem sou Eu vou Esquecer Quais dores Quero saber do seu Do nosso amor Eu vou Eu vou Oh Teu olhar Caiu no meu A tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo, foi tão lindo e fui Eu nem me lembro Eu nem me lembro O que veio depois A tua voz Dizendo Amor Foi tão bonito Que o tempo Que o tempo até parou De duas vidas De duas vidas Uma se fez Eu me senti Eu me senti Nascendo outra vez Eu vou Eu vou Eu vou Não quero saber quem fui Mas sim quem sou Eu vou Esquecer As dores Só quero saber do seu Do nosso amor Do nosso amor Eu vou Eu vou